Elivaldo, vamos falar um pouco agora sobre a reforma administrativa do governador Wellington Dias, porque essa reforma tem outros detalhes que ainda não foram divulgados. Nádia, ela realmente deu uma esfriada na base aliada em relação a pontos que estão aí provocando no mínimo, ou tendo que provocar um mínimo um debate muito acirrado e contestações. Agora, em relação às coordenadorias, falava-se que somente três coordenadorias sobreviveriam à reforma administrativa. A da mulher, da juventude e também contra as drogas, as sem drogas. No entanto, o documento da reforma administrativa estabelece também a permanência de uma outra coordenadoria. Nós temos até aqui um documento que mostra, o documento oficial, na verdade, a mensagem do governo que já está na Assembleia para exame dos deputados estaduais, que prevê aqui no artigo 29 a coordenadoria de fomento à irrigação, inclusive com a finalidade de planejamento, coordenação e execução e articulação de políticas públicas de fomento à irrigação no estado do Piauí. Portanto, também ratifica a coordenadoria de políticas para as mulheres e de enfrentamento às drogas. Mas aqui já estão certas, confirmadas, Nádia. Há também resistências de forças políticas interessadas na permanência de outras coordenadorias, como, por exemplo, o PSD, que luta para que a coordenadoria de lazer e desenvolvimento social siga na estrutura administrativa do governo do estado, que, com base, inclusive, na identidade do partido, reivindicada, que é de trabalhar junto aos municípios. E sabe que a Secretaria das Cidades é uma secretaria já pleteada por outras forças políticas. O certo é que, aos poucos, Nádia, esse debate, cada partido vai puxando a brasa lá para a sua sardinha e buscando manter o que existe de atividade dentro da estrutura administrativa do governo do estado. Hoje mesmo, o governador Wellington Dias terá uma audiência com Luiz Gonzaga Pazlandi, que é o coordenador do agronegócio e Cerrados, vai mostrar, inclusive, projetos, fará um relato. E ele também tem argumentos, Nádia, que contesta, digamos assim, o fim de tal coordenadoria. Ou seja, não é tão fácil assim você transformar o que pretende de mudar o que foi criado no ano passado, assim já não explodiu. O governador vai ter um certo trabalho na sua base aliada para convencer os deputados para isso. Está certo, Elivaldo. Os deputados querem espaço na Assembleia Legislativa, né? Chamar os titulares para alguma pasta do governo, mantendo aí algumas coordenadorias, e abrir espaço também para os suplentes. Essa também é a intenção dos partidos aliados ao governador Wellington Dias.